Todo problema que vocês tem com o volante é que ficam agarrando, agarrando o volante, apertando o volante, não fica segurando, a pessoa fica agarrada no volante, o volante quer voltar e ela fica segurando, é onde bate nas coisas. Vem comigo! Vou pro lado, eu já tenho que entortar a roda, aqui ó, vai pra onde filho? Aqui ó, entortar a roda ó, eu quero ir pra cá, eu me guio, eu movo o volante, me guiando pela cara do carro, pela frente do carro, entende? Aqui ó, vamos lá, deixa, aqui a gente tem, não sei se dá pra ver aí, um farol aqui, um semáforo, eu vou pra banda de lá e vou numa rua que é bem fechadinha. Aqui eu já posso achar o ponto, só que aí vai ficar doendo as pernocas aí, né? Ou tu pode ó, treinar bastante, vou colocar aqui no canal o exercício e pra vocês aprenderem a sair rápido no semáforo. Ó, a roda tá dizendo pra mim, tá reto, eu vou pra cá, ó, ó, virei, puxei aqui ó, entortei, já desentorta, não fica segurando, a pessoa fica agarrada no volante, o volante quer voltar e ela fica segurando, é onde bate nas coisas. Tem que desgrudar do volante, gente, dirigir é como andar de bicicleta, tu tem que manter ela, a bicicleta em movimento pra tu ter equilíbrio, senão tu vai tentar te equilibrar em cima da bicicleta parada, não vai dar certo. Olha aqui ó, já tô com segundinha, vamos lá, botar uma primeirinha e eu vou levar vocês agora ali ó, a rua atrás da caixa, vocês vão ver como é uma via, uma geometria mais fechada, uma curva mais fechada, eu vou ter que mover mais o volante. Ó, tô indo aqui, espera aí seu moço, tô indo aqui, tem carro aí do lado, vou ter que passar pra cá, eu dou seta, olho, calculo a distância, olho ali no vidro do lado, ó, a rua, se tem um carro do meu lado, né, que às vezes ele tá no meu ponto cego, eu olho no retrovisor, não tem nada, mas eu olho do lado ali e já tô vendo o carro passando do meu lado. Ó, faz uma curvinha, não é tão reto, gente, vocês não vão achar a rua reta. E depois disso, ó, vocês vão treinar na autoescola aí, vão treinar depois de habilitado. Eita, Lele, tem um caminhão parado aqui. Vou botar uma segundinha. Eita, vai moço, vai. Vai, vai grandão. Olha, não segura, invadiu a faixa do ônibus por pressa, vida de caminhoneiro também não é fácil, viu? Vai lá, ó, seu grandão, que eu quero ver aí o semáforo se tá pra mim. Tá pra mim, tchei. Ó, ó, na rotatória. Olha aqui agora. Presta atenção nessa curva. Freio. Pede a bênção pro freio, senão o carro vai disparar na curva. Vamos lá, vou virar na próxima rua. Vamos virar na próxima rua, tá? Aqui. Ó, próxima rua é essa. Quarta. Pisa no freio, derruba pra segunda. Olha o movimento. Essa curva aqui até que é bacaninha. Até que é uma curvinha bacaninha. Mas quanto mais apertada a rua, mais movimento de volante tu vai ter que fazer. Olha aqui, ó. 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 Eu seguro até o carro for endireitando a cara. Quando ele vai endireitando a cara, o que que eu faço? Ele vai endireitando a cara, eu vou parando de segurar o volante. Parando de trancar o carro. Agora eu vou numa outra rua com vocês. Vamos lá, gente. O vídeo tá grande, mas pra quem quer aprender... A pessoa que quer aprender, ela não fica preocupada com o tamanho de vídeo. Ela fica preocupada com o conteúdo. Ó. Quanto mais estreitinha a via, mais tu vai mexer nesse volante, tá? Vamos lá, moço. Tá vindo um outro moço ali. Vamos, moço. Tá dormindo, moço. Ó. Segurei. Vamos lá. Vamos lá. Mesma rua. Só que eu vou virar em outra rua depois, tá? Ô, seu pedestre. Meio dos carros. Aqui, ó. Ó. Qual o tanto que eu sei que eu preciso... Aqui, ó. Viu que eu puxei um pouco mais? Se tu vê que tá indo pro lado de lá... O problema, gente, é que a pessoa aperta o volante. Ela aperta, ela trava o movimento do volante. O volante volta sozinho. Você não precisa soltar ele total, ó. Ó, vou entrar aqui. Olha o meu movimento. Ó, entrei. Vou lá pra outra rua, tá? Como eu sei que aqui é a minha preferência, eu posso ir. Porque não tem placa pra mim, mandando parar ou dar a preferência. Olha aqui, ó. Nessa rua aqui agora, tá? Aqui. É uma rua mais fechadinha. Olha aqui, ó. Ó, ó. Eu seguro um pouco mais. E eu não fico segurando o volante, trancando o volante na minha mão. Uma rua muito apertada, vai fazer mais movimento. Tô frisando bem isso. Agora, olha só. Vou parar aqui. Se eu fosse fazer uma baliza, vamos dizer que tivesse um carro aqui, eu tô chegando, eu vou fazer uma baliza. Tô bem aqui, faz de conta que tem um carro. Olha só. Os movimentos de volante que eu vou fazer, ó. Muito mais. A roda tá torta, seguro. Desentorta um pouco. Ó. Ó. Tudo isso aqui é treino. Treino. Não tem baliza de autoescola pra fazer no dia a dia, não, moçada? Tem, não. Baliza de autoescola é só pra passar na prova do DETRAN. Essa baliza decoradinha de autoescola não serve pra tudo que é vaga, não. Agora a gente vai fazer o contorno aqui. Aulão de volante pra explicar pra vocês, hein. Porque às vezes não explica. Só puxa o volante. Puxa o volante pra cá. Mas tem que explicar pro teu aluno onde ele está errando. Vamos, motoquita. Eita. Isso, nego. Vamos. Vamos aí, seu moço. Serta porque eu vou pra lá. Ó. Vou contornar aqui. É fechadinho. Olha o meu volante. Olha o meu volante. Às vezes, gente, a pessoa quer ficar com a mão pregada no volante. Ah, mas o meu instrutor falou que é posição 9,15. Aí quer ficar com a mão velha grudada lá, crucificada no volante. Entendeu? Ó. Aqui, ó. Não vai rolar. Aqui eu não posso mudar de faixa ainda. Porque... Ops. Vou botar uma segunda. Eu tenho que ir pra lá. Isso. Aqui, ó. Olhei no retrovisor. Olha aqui. Pra mudar de faixa, gente. O carro tá em movimento. Eu só dou um toquinho. Eu não fico girando, girando, girando. Quer ver? Eu vou mudar de faixa novamente, ó. Ó. Olha aqui, ó. Pronto. Mudei. Com o carro em movimento, é bem menos movida de volante, ó. Aqui, ó. Ó. Mudei. E não puxa rápido. Porque o carro responde de uma forma muito brusca. Não fica apertando e puxando rápido. Todos os movimentos que você vai fazer pra dirigir, são movimentos suaves, tá? Suaves. Porque se eu for fazer uma mudança de faixa e eu puxar rápido assim, nossa, assusta. Assusta até o outro motorista que tá vindo. Então, é bom tomar muito cuidado, ó. Ó. Movimento suave, pezinho no freio aqui. Por que pezinho no freio? Por que eu tô vindo pra perto de um semáforo, gente? Por que eu tô vindo perto de um semáforo? Por que os carros estavam parando aqui na frente? Ó. Olha o movimento aqui. Curva. Eu deixo o volante passar por entre as minhas mãos. Eu não fico agarrando. Ó. Ó. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer mais um. Olha. Mudancinha de faixa. Todo problema que vocês têm com o volante é que ficam agarrando. Agarrando o volante. Apertando o volante. Aqui, ó. Ó. Tudo é uma questão de exercício. Olha aqui. Om. 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 Vamos fazer mais uma conversãozinha. Fazer uma conversãozinha da hora. Aqui, ó. Tô vendo o cara lá saindo com o carro dele. Eu tô na terceira marcha. Apenas alivio o pé. Tá? Ô. Rapaz. Quase bateu agora. Vocês viram? Quase bateu. Rapaz. Tava distraído. E o outro, boca aberta ali também. Porque era pra, nessa hora, gente, pra gente ter, ele tá procurando lugar por isso. E o outro, distraído. Quase se pegaram ali, se fecharam ali, quase bateram. Tem que prestar atenção, né, irmão? Não dá. Numa hora dessa, se tu vê que o carro vem na tua direção, já pula pra cá, ó. Deixa o carro passar. Dá uma buzinadinha pra ele. Vou fazer uma última conversão aqui, turma. Vamos lá. Ó. Uma última conversão. Vou fazer uma conversãozinha à direita. Então, com o movimento, velocidade, o carro, ó. Tu vai virar mais, ó. Ó. E deixa a roda voltar. Deixa a roda voltar. O volante. Né? O volante vai voltar e a roda também, ó. Ó. Pá. Pá. Ela volta. Ficou reto, tu vai. Não tem segredo, tá? Vamos. Ali em cima. Fazer a última conversãozinha. Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou dúvida, escreve nos comentários. É muito importante você ver aí, né? Eu sempre coloco. Deixe seu comentário. Tá? Aqui, ó. Parei. Ó. Seguro o tanto que a roda precisa. E o carro volta sozinho. Só pra demonstrar essas minhas soltadas de volante, tá, gente? Não é pra fazer isso. Vamos lá? Ó. Boa. E agora, então? Pra entrar na garagem, pra gente finalizar essa aula. Pra entrar na garagem, eu vou dando seta. Eu não fico tão perto do meio fio, porque senão eu não tenho espaço. Ó. Olha, o tanto que eu giro, movo. A roda tá torta. Eu deixo a roda torta aqui, aqui, aqui. Se eu vi que foi demais, ó. Ó. Esses... Esses giros de volante, gente. Eu parei pra receber uma encomenda do correio ali, gente. Então, esses giros de volante, voltando aqui. Então, aqui, ó. Vou abrir aqui. Eu venho pra trás. Mas como é que eu vou descobrir, Márcia? Esse tanto que eu vou virar no volante. Tudo. É treino, ó. Ó. Chega uma hora que a gente para. A gente não fica girando, 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 girando. Porque senão, vai dar muito ruim. Beleza, pessoal? Se inscreve no canal. Deixa teu like. Compartilha pra ajudar outras pessoas. E eu tô curiosa pra saber tua opinião. Teu comentário sobre esse vídeo. Beleza? Diz aí se você tem essa dificuldade, ó. Pé da embreagem, embaixo, ó. De primeira marcha. Pé da embreagem, embaixo. O carro volta de primeira marcha. Volta, pé da embreagem. Pra baixo, ele volta. Então, diz pra mim se você tem alguma dessas dificuldades que eu acabei de te explicar. E também, se esse vídeo te ajudou a entender onde você tava errando. Beleza? Deixa teu like. Compartilha. Se inscreve no canal. Ativa a sinetinha. E até o próximo vídeo, gente. Beijo. Tchau. Vem comigo.